Olá telespectadores, bem-vindos novamente ao programa Cepalpena GMN. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. Os votantes de São Tomé e Príncipe escolhem o próximo governo e querem ver para crer. Ana Paula chegou à Escola Viada da Mota, na capital são-tomense, duas horas antes da abertura das urnas. Sobre o próximo governo, diz que vai fazer como São Tomé, ver para crer. Acompanhada pelos pais, a mulher de 42 anos chegou à mesa de voto pelas cinco horas locais. Ficou à espera do início da votação no pátio da escola, onde funciona o Instituto Superior de Educação e Comunicação de São Tomé e Príncipe. Uma delegação da Missão de Observação Eleitoral da Embaixada Norte-Americana acompanhava os trabalhos. Um magistrado aposentado também era um dos eleitores que esperava para votar na sala número um da Viada da Mota. Com 558 votantes inscritos, aguardava desde as 6h40 a sua vez. Do próximo executivo, o homem, 71 anos, disse esperar maior dedicação ao país e patriotismo. No exterior, cerca de 20 pessoas faziam fila para entrar numa das duas salas onde se vota nesta escola. O ambiente era de grande animação, com piadas à mistura. Nas salas, as cabines de voto estão colocadas de forma a que os membros da mesa possam ver os eleitores. É uma forma para evitar fraudes ou que as pessoas fotografem o boletim. Era algo que acontecia antes como contrapartida para o fenômeno conhecido como o banho à compra de votos. Os cerca de 123 mil eleitores de São Tomi e Príncipe votam 11 nas eleições legislativas, autarquias e regional. Os votantes na diáspora elezem, pela primeira vez, dois deputados pela Europa e África. As urnas abriram as 7 e encerram as 17 locais. Nas duas ilhas que compõem o país, haverá um total de 309 meses de voto para os cerca de 124 mil eleitores. No total, 11 partidos e movimentos, incluindo uma coligação, concorrem 11 aos 55 lugares da Assembleia Nacional de São Tomi e Príncipe. Pela primeira vez, mais de 14 mil cidadãos residentes em 10 países da Europa e África elezem um deputado por cada círculo. Os restantes 53 deputados são escolhidos pelos seis distritos da Ilha de São Tomi e pela região do Príncipe. Os eleitores são tomenses têm igualmente de escolher os próximos presidentes das autarquias. Os governos regionais do Príncipe também vão a votos. Em Moçambique, o administrador de Memba garante que a situação no distrito está controlada. Mas o medo de ataques armados fez com que muita população fusisse. O ataque armado em Chipene, Moçambique, há duas semanas, levou a que muita gente fugisse de Memba, a duas horas de distância de carro, numa estrada em terra, que agora é a área de intervenção das tropas moçambicanas. A saída das pessoas de Memba sede para Nacala Porto, Nacala Velha, foi uma saída, digamos, precipitada. Porque em nenhum momento Memba sede ou Mazua, a situação do ponto de vista de segurança esteve fora do controle. O inimigo aproveitou-se da ausência das nossas forças de segurança naqueles pontos e fizeram o que fizeram. E mal que o inimigo se apercebeu da presença das nossas forças de segurança, o inimigo pôs-se em fuga. As incursões destes grupos, que terão atravessado de Cabo Delgado para a margem sul do rio Lúrio, tiveram como principais alvos os distritos de Herati e Memba, deixando muita destruição no seu caminho e mortes, incluindo a de uma missionária católica italiana. Ainda assim, o administrador de Memba afirma que não há razão para ter medo. A situação do distrito, dizer que está sob controle, aliás, desde que iniciou estes incidentes, nunca perdemos o controle sobre o distrito. As instituições do Estado sempre funcionaram plenamente. E eu quero assegurar que as nossas forças de segurança, neste momento, estão ao encalço do inimigo. Cabo Delgado enfrenta uma insurgência armada desde 2017, com alguns ataques reclamados pelo Grupo Extremista Estado Islâmico. A insurgência levou a uma resposta militar desde há um ano por forças do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, libertando distritos junto aos projetos de gás, mas levando a uma nova onda de ataques noutras áreas. O primeiro transplante de fígado em Portugal aconteceu há 30 anos no Hospital Corre Cabral, em Lisboa. Foi uma cirurgia revolucionária para a época e que, desde então, salvou a vida a alguns milhares de doendas terminais. Foi há precisamente 30 anos que se realizou, no Hospital Corre Cabral, em Lisboa, o primeiro transplante de fígado em Portugal. A equipa, liderada na altura pelo cirurgião João Pena, salvou a vida a uma doente que sofria da chamada doença dos pezinhos. Era uma senhora que tinha uma doença que causava perturbações, inclusivamente neurológicas, porque tem uma proteína que o fígado produz, que é anormal, e que depois se deposita nos tecidos e causa alterações neurológicas e motoras e uma série de problemas que depois têm um impacto enorme na qualidade de vida e levam à morte do doente. E, portanto, esta senhora foi a primeira a ser transplantada. Na altura, e foi transplantada numa situação já muito grave, viveu ainda cerca de 3 anos mais. A segunda doente, operada um mês depois, está prestes a completar 90 anos. Desde então, já foram realizados mais de 2.500 transplantes hepáticos no Centro Hepatobiliopancreático e de Transplantação, criado em 2005 pelo cirurgião Eduardo Barroso. O médico, que fez parte da equipa do primeiro transplante, relembra o caminho percorrido por aquela unidade, que tem uma taxa de sucesso alta e é reconhecida hoje como uma das melhores da Europa. Fazer o primeiro era sempre importante, como calcula. Foi uma grande excitação e não tínhamos as condições ideais, longe disso. Não tínhamos as condições ideais. Comparar as condições que nós temos hoje para fazer o centro, para ter criado o centro e tratar o transplante e fazer as doenças do fígado, comparado com o que tínhamos há 30 anos, é comparar um Fiat 600 em segunda mão com um Rogao S9. Ter feito mais de 2.500 transplantes e ter operado mais de 5.000 cirurgias do fígado, mais de 5.000 cirurgias do fígado, muitas cirurgias do pé, é evidente que os cirurgiões que lá estão e os outros profissionais também ligados à área do tratamento destas doenças têm muito maior experiência e muito mais qualidade do que nós tínhamos há 30 anos. Para Eduardo Barroso, a nova direção executiva do SNS deve pôr os olhos no que se fez no Curri Cabral e adaptar o modelo, organizando-se em centros de referência. Para o cirurgião, que esteve à frente do Centro de Transplantes Hepáticos até à sua reforma, em 2018, a melhor forma de reter os profissionais no Serviço Nacional de Saúde é através do empenho na organização dos serviços, mostrando-se também ele disponível para partilhar a sua experiência de 47 anos no SNS. Em Portugal, o médico Fernando Arruzo, presidente do Centro Hospitalar Universitário de São João, vai ser o novo diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde. Eu quero anunciar, porque este tema tem sido objeto de grande interesse por parte da opinião pública, quero anunciar que o Governo, através do Ministro da Saúde, dirigiu ao Sr. Professor Dr. Fernando Araújo um convite para que ele venha a ser nomeado como o primeiro diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde e é naturalmente com muita satisfação que posso anunciar que o Sr. Professor Fernando Araújo aceitou esse convite e será, portanto, nomeado, num futuro próximo, como o primeiro diretor executivo do SNS. O Professor Dr. Fernando Araújo é uma personalidade bem conhecida dos portugueses, nomeadamente no setor da saúde, é um profissional de médicos reconhecidos, médico, médico especialista de imunomoterapia, com trabalho concreto no seu hospital, em todos os domínios, foi já diretor do serviço, é professor universitário na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, tem também trabalho académico que todos reconhecem, tem uma enorme experiência na gestão de unidades de saúde, foi vogal e presidente da ARS Norte, com essas funções teve um papel muito importante na organização dos serviços de saúde nessa região do país, foi também secretário de Estado, portanto, em experiência governativa e é desde há quatro anos presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar da Universidade de São João, portanto, julgo que ninguém no país, sobretudo ninguém no setor da saúde, tem quaisquer dúvidas que é uma personalidade com todas as condições para dar ao Serviço Nacional de Saúde um aporte em matéria de gestão que todos reconhecemos ser muito necessário. Foi hoje também publicado o decreto-lei que institucionaliza a direcção executiva do Serviço Nacional de Saúde, julgo que torna mais clara a relação entre essa direcção executiva e o Governo e entre essa direcção executiva e o conjunto das instituições do Serviço Nacional de Saúde, com destaque para as instituições prestadoras de cuidados, os hospitais, os agrupamentos de centros de saúde, a Rede Nacional de Cuidados Continuados e a Rede Nacional de Cuidados Paliativos, e é essa agora a missão da direcção executiva, é, enfim, trazer uma melhor articulação a esta conjunto de redes, tendo como preocupação principal servir os portugueses e melhorar as condições de saúde dos portugueses e o acesso dos portugueses ao sistema de saúde. Quero aproveitar também para dizer que compete à nova direcção executiva, desde logo, uma proposta de estatutos da Direcção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e, naturalmente, tratar das questões de ordem logística para a instalação em concreto da nova direcção executiva, que estará em plenitude de funções a partir do dia 1 de janeiro de 2023, com a entrada em vigor do novo Orçamento de Estado, mas quero adiantar que foi proposto, ou que nos foi proposto pelo Sr. Diretor Executivo, que a sede da nova instituição seja localizada no Porto e que nós entendemos que essa proposta é uma aposta concentrânea com a intenção descentralizadora do governo, o que significa que a sede, que o novo estatuto clarificará que a sede ficará localizada na cidade do Porto. Dizer apenas que foi com enorme honra que se revi o convite do Sr. Ministro da Saúde para presidir a Direcção Executiva do SNS e aceitei com um sentimento de dever na defesa intransigente do nosso Serviço Nacional de Saúde, dos seus profissionais e dos utentes, que é para eles que nós trabalhamos todos os dias. Vamos agora aguardar pela nomeação nos termos legais e, a partir daí, começar a proceder à instalação desta nova estrutura e, acima de tudo, depois prepararmos para, a partir de 1 de janeiro, começar a trabalhar ativamente na melhoria do desempenho do nosso SNS. A presidente do Conselho das Finanças Públicas de Portugal, Nazaré da Costa Cabral, não afastou o cenário de uma recessão, apesar da estimativa da instituição de um crescimento do PIB de 1,2% no próximo ano. Eu creio que, de facto, é perguntado o que é que pensamos sobre esta questão da atualização. De facto, quando pensamos em rendimentos periódicos, é óbvio que eles têm que ter alguma atualização, normalmente o referencial é a inflação. Sabemos que, no caso dos salários, ao contrário das pensões e das situações sociais, em que há uma regra legal, esta que acabámos de ver, no caso dos salários não há propriamente uma regra legal no nosso país que diga que tem que ser mesmo a inflação, em termos exatos. Portanto, agora, é importante que haja essa atualização, que essa atualização permita repor algum poder de compra perdido. Agora, é evidente que temos que ter também aqui alguma prudência. Tem-se falado dos riscos de estarmos a ter aqui, digamos, um aquecimento excessivo do lado da procura, do lado do consumo privado, do lado da procura interna, e, portanto, é importante também ter aí alguma contenção, porque isso pode depois ajudar à tal espiral inflacionista, de que por vezes se fala. Agora, é evidente que, se isso assim for, depois temos os custos associados. De facto, há custos, há perdas, perda de poder de compra, uma dificuldade que as famílias, porventura, terão de suportar o custo de vida, e há aqui também uma questão de preocupação que é preciso notar, que é a questão da capacidade das famílias em suportarem os custos de financiamento à habitação. Eu estou muito preocupada com esta questão, porque os custos de financiamento à habitação, como sabem, enfim, esses custos vão subir, as taxas de juros estão a subir, a taxa Euribor está a subir, e, portanto, vai haver um esforço adicional. As famílias estão muito endividadas, há famílias que têm, digamos, uma taxa de esforço financeiro significativa, e, portanto, se houver ali uma perda de poder de compra, e, portanto, depois com esse custo também de financiamento a suportar a crescido, isso pode trazer problemas, não apenas para as próprias famílias, desde logo, evidentemente, mas para todo o setor imobiliário, pode trazer problemas para o setor bancário, e, portanto, em última análise, é toda a economia que pode ser afetada por essa situação. Portanto, eu creio que seria, talvez, importante também ver o que é que se está a passar em termos de atualizações salariais nos outros países europeus, não é? Acho que isso seria importante fazer, esse acompanhamento, não apenas por razões de competitividade da nossa economia, mas também para percebermos como é que a repartição dos... enfim, como é que está a ser feita a distribuição da riqueza, ao fim ao cabo, pelos vários fatores de produção. Agora, no que diz respeito concretamente, portanto, isto que eu digo, portanto, para concluir isto em termos gerais, portanto, a atualização dos salários, quer no caso do Estado, quer no caso do setor privado, antevejo um processo negocial complicado, antevejo que é preciso ter aqui muita cautela e calibrar bem todos estes aspectos que eu acabei de mencionar, por um lado, a necessidade de prudência, mas, por outro lado, os custos de não termos um completo alinhamento dos salários face à inflação, e é preciso, portanto, ter aqui muita ponderação, muita calma, porque, de facto, ela vai ser necessária. Isto está, aliás, na nossa apreciação global, de facto, não é de excluir uma recessão. Repare, o cenário que temos é um cenário, neste momento, prudente, face àquilo que é a informação de que também dispomos, as coisas são como são, os modelos têm, às vezes, estas limitações, mas temos que trabalhar com a informação, não podemos estar a querer, enfim, alterar o que está na base do modelo, não é? E, portanto, não creio que seja otimista, é um cenário, neste momento, prudente, é o que é. Agora, a realidade é muito dinâmica, não é? E, de facto, temos... A situação pode, de facto, deteriorar-se. Não o escondo, não o escondemos em momento algum neste exercício. A presidente do Conselho das Finanças Públicas de Portugal afirmou que o processo de atualização das pensões não foi conduzido da melhor forma. Defendeu que deveria ter sido feita uma alteração à lei com antecedência. Eu, se me é permitido aqui fazer este comentário, relativamente, enfim, mais àquilo que são os aspectos formais, mas eu penso que deveria ter sido possível ter... Quer dizer, é evidente que a regra está prevista na lei. Este ano temos a conjugação particular de uma situação anómala, não é? Portanto, em que se conjuga uma realidade que era completamente inesperada, pelo menos quando a lei foi feita, porque quando a lei foi feita em 2006, 2007, vivíamos num contexto de estabilidade de preço. Portanto, nunca ninguém poderia esperar que a União Europeia, a área do euro, convivesse com um processo inflacionista desta grandeza, assim, de repente. Conjugada ainda por cima, com a circunstância anómala de estarmos a sair de uma crise profundíssima, e, portanto, estamos aqui a ter também um ano, dois anos seguidos extraordinários em termos de crescimento real da economia, desde logo. E, portanto, a conjugação destes dois fatores fez com que, de facto, se gerasse aqui uma situação extraordinária. Eu penso que haveria tempo, e houve tempo, logo que a dinâmica de crescimento da economia e do processo inflacionista se percebeu qual seria, de proceder a uma alteração da lei, não é? Portanto, introduzindo um limite, enfim, ajustando a própria lei. Penso que a forma como este processo foi conduzido não foi a melhor forma, devo dizer, do ponto de vista da imagem que passou para os pensionistas, para os cidadãos portugueses, acho que não foi a forma. E, portanto, creio que, num momento próprio, dever-se ia ter procedido a uma alteração da lei. Portanto, agora, assim, da forma como este processo foi conduzido, algo de uma forma um pouco enviesada, pouco transparente, pouco clara, penso que os cidadãos, os pensionistas, sobretudo, ficam com a sensação de que se procurou tornear aqui a lei. Eu acho que isso não é um bom princípio e também não é um bom fim. Portanto, creio que teria sido preferível, se com frontalidade, se tivessem explicado as circunstâncias, o que é que está aqui a acontecer, que é uma circunstância absolutamente extraordinária. No próximo ano já não será assim, pelo menos no que diz respeito ao crescimento real da economia. E, portanto, acho que as coisas poderiam ter sido feitas de outra forma. A menos de um ano da Jornada Mundial da Juventude a realizar-se em Lisboa, começam a ser visíveis os produtos que ostentam o símbolo daquele encontro com o Papa. A menos de um ano da Jornada Mundial da Juventude, que fará confluir a Lisboa centenas de milhares de jovens de todo o mundo, começam a ser visíveis os produtos que ostentam o símbolo daquele encontro com o Papa. De bonéias a camisolas, passando por cascóis e até toalhas de praia, há um que se destaca pela procura. O terço oficial. É de Fátima, a poucas centenas de metros do santuário, que saem as muitas encomendas. E se nós conseguíamos arranjar os materiais que eles queriam e cumprir os critérios que a organização queria. E preparámos tudo isso, ok, nós conseguimos cumprir os critérios, então sim, aí avançámos para a produção, entregarmos a produção e avançámos para a produção. Porque um dos critérios já era produção nacional e produtos naturais, amigos da natureza. Portanto, por isso, o terço que é em plástico é plástico reciclado, já não estamos a utilizar plástico novo. E todos os outros materiais, é tudo madeira e fio de algodão. Embora tenha nas imagens, principalmente das da Nossa Senhora de Fátima, o seu produto mais vendido, muita da atividade atual da Farup, criada há seis décadas, passa pela produção destes terços, que muitos milhares de jovens de todo o mundo levarão, em agosto de 2023, ao encontro com o Papa. A empresa espera que as encomendas continuem a chegar a bom ritmo, o que já obrigou à subcontratação de pessoal. Hoje em dia já não é muito fácil, porque as pessoas novas não aprendem a fazer isto, não é? É tudo pessoas já de muita idade e cada vez se torna mais difícil encontrar pessoas que façam este trabalho. O que é que acontecerá daqui a uns anos? Se já hoje vem muita coisa dos países asiáticos, da China principalmente, todo este tipo de serviços, provavelmente passe a ser tudo. Vim para aqui com 15 anos, ensinaram-me e aprendi a fazer as coisas. Gosto muito, por isso mesmo é que voltei ao fim de 30 anos, porque eu estou a fazer os terços e estou-me a lembrar, para que mãos é que vai este terço? Imagino as pessoas, que país é que fica com ele? Sim, penso nisso. Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a próxima edição da Jornada Mundial da Juventude, que vai decorrer entre os dias 1 e 6 de agosto, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações e na margem Ribeirinha. O ministro da Saúde afirmou que é preciso perceber com rigor os problemas que afetam maternidades. Entender também as medidas a tomar para garantir que Portugal continue a ser um país seguro para as grávidas e seus filhos. A primeira mensagem que temos que dar nesta matéria é que Portugal é um país seguro para as grávidas e é um seguro para os filhos dessas grávidas. É um país com belíssimos índices de saúde, do ponto de vista de saúde materno e infantil. É verdade que nos últimos meses nós temos tido problemas com o funcionamento de uma ou outra sala de partos em alguns dos dias. Temos que fazer um esforço de perceber com rigor porque é que esses problemas existem e que medidas temos que tomar para garantir que no futuro Portugal continue a ser, como é hoje, um país seguro para as mulheres grávidas e para os seus filhos. O ministro das Infraestruturas de Portugal disse que espera que a adjudicação da compra de 117 carruagens para a ACP aconteça no início de fevereiro do próximo ano. Esta é a Semana Europeia da Mobilidade. Hoje é o Dia Europeu Sem Carros. Os ministros do Governo quiseram dar o exemplo deslocando-se a pé, transporte público para o Conselho de Ministros, também demonstrando a importância que é a introdução da mobilidade pedonal e do transporte coletivo no nosso dia a dia. Portugal, os últimos dados que têm relativamente à mobilidade pedonal é de uma utilização diária de cerca de 16% da população. Sabemos que é muito importante aumentar a mobilidade pedonal, a mobilidade ativa, ciclável, o transporte coletivo para poder atingir os nossos objetivos de descarbonização. O transporte rodoviário individual tem um peso muito significativo na que são as emissões, a poluição, com efeito para a saúde das pessoas, para o ruído e nós temos que procurar reduzir e transitar para modos suaves ou para transporte público. Também sabemos que o transporte rodoviário individual representa cerca de 74% daquilo que são a importação de combustíveis fósseis e neste momento também é positivo diminuir essa dependência. Hoje vamos discutir uma estratégia nacional para a mobilidade pedonal que se associa à estratégia nacional de mobilidade ciclável e o objetivo é aumentar a mobilidade pedonal para 35%, que são os nossos hábitos diários, até 2030. Portanto, dessa forma, procuramos também, de alguma maneira, incentivar aquilo que é a criação de planos ao nível regional, ao nível municipal, para melhorar as condições que permitam a todos nós adotar estas práticas no dia a dia. Depois de muitas décadas em que o país foi investindo no automóvel, excessivamente, nós hoje pagamos caro essa dependência excessiva no automóvel, mas a verdade também é que nos últimos anos nós conseguimos dar prioridade ao transporte coletivo. Hoje, aquilo que nós tivemos, e uma boa interligação entre dois modos de transporte, chegámos ao caixo Sodré de metros, chegámos a algés de comboio, nós temos que conseguir multiplicar as possibilidades de acesso ao transporte coletivo em Portugal, se nós quisermos todos, enquanto país, gastar menos com energia, com o transporte, poupar mais o ambiente e termos também o maior conforto nas nossas deslocações. A matéria de ferrovia, ela ganhou uma centralidade óbvia, indiscutível, nós hoje estamos a fazer um investimento na ferrovia sem precedentes na história do país, na infraestrutura, na eletrificação, em novas linhas, nós vamos em breve lançar e apresentar ao país a nova linha Lisboa-Porto-Porto-Vigo, apresentaremos também um instrumento de planeamento, um plano de ferroviário nacional que nunca em Portugal existiu e não existe e, portanto, finalmente nós estamos a dar uma volta no transporte coletivo em Portugal e, com isso, o país ganhará e aproximar-se-á dos padrões de vários países europeus. Temos comboios com 40, 50, 100 anos a circular. Dizem, então, mas quanto é que nós vamos ter? Pois, e essa é a pergunta certa. O tempo de concretização, infelizmente, não é aquilo que nós desejamos. Nós, de início, começamos a recuperar material circulante que estava encostado pelo país. Coisa extraordinária, o país tinha dezenas de comboios encostados a apodrecer pelo país. Nós recuperamos, colocamos a circular e, com isso, aumentamos alguma capacidade. Ainda recentemente, no final de julho, inauguramos as carruagens Arco, que tínhamos comprado à Espanha, recuperamos e colocamos a circular. Não chega. Lançamos um concurso para 117 comboios novos. Nós esperamos adjudicar, o concurso está em curso, esperamos adjudicar a início de fevereiro. O que acontece é que não há comboios em stand e, portanto, vamos ter que esperar que eles sejam fabricados. Agora, a verdade é que a decisão tinha que ser tomada, o processo tinha que ser iniciado e nós iniciamos. Algumas dessas imagens que o fotógrafo norte-americano, Steve M. Cury, registrou em países como o Afeganistão, podem ser vistas em Lisboa. Irá lembrar o passado na esperança de, no futuro, se fazer melhor. Steve M. Cury, o fotógrafo que capturou um dos mais icónicos retratos do mundo, Charbat Gula, a menina afegã que foi capa da National Geographic em 1985, vai inaugurar em Lisboa uma exposição com o melhor do seu trabalho. A Corduaria Nacional recebe, a partir de sexta-feira, 100 imagens dos projetos que o fotógrafo tem desenvolvido nas últimas décadas. All of my pictures is sort of one body of work. I don't really kind of differentiate. I don't really single one or two. I kind of see it in its totality. I never really like to, you know, you always like different pictures for different reasons. And, you know, a portrait, a landscape, something that took a lot of time and energy and very difficult. And sometimes pictures are very easy. So, you know, sometimes you're emotionally attached to a particular situation. So, it's always kind of different. I hate to really pick one out. Depois de ter passado por países como o Afeganistão, o Kuwait ou o Tibet, o seu lugar preferido, o fotógrafo norte-americano destaca a Guerra do Golfo em 1991 como o momento mais marcante. You know, the Gulf War back in 1991 with that environmental catastrophe with all those oil wells. To me that was, it was this epic sort of event of biblical proportions. It was just, you know, it was the whole landscape was on fire. É por isso mesmo que para Steve McCurry o registro é importante, para lembrar o passado e fazer melhor no futuro. I think we have to remember the past. I think we need to remember what we've been through and not forget about our lives and the history and where we've been. And remember, you know, the good times and the bad times. But I think having a record of all of this is important. And hopefully somewhere in the future we'll do better. Ao longo da carreira, o fotógrafo foi distinguido com vários prémios, incluindo o 4 World Press Photo, e foi ordenado Cavaleiro da Ordem das Artes e Letras pelo governo francês. A sua exposição, Icons, ficará patente na Corduaria Nacional em Lisboa até ao dia 22 de janeiro. Foram as informações dadas nesta edição. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.